Bazar da Construção, tudo pra sua obra sem complicação. Fim de ano chegou, Robson, em muitas promoções, não é verdade? Exatamente, gravamos aqui. E ótimas promoções do mês, viu? Que bacana. Tem começando por essa porta de correr maravilhosa, né? Olha, essa porta aí de 1,5m de correr, o valor dela é de R$ 480,00. Ela tá numa ótima promoção. R$ 379,00. Olha que legal. Tem também aqui, ó, a EcoMood, massa corrida. Exatamente, de 25kg. Ela é de R$ 29,90 por R$ 23,90. Olha só, tem promoção especial também aqui, ó, da tinta acrílica, tinta látex da Futura. Exatamente, 50% de rendimento. Excelente produto. Esse aí de R$ 149,00 por R$ 135,00. Muito bem. Tem também promoção da Bacia Deca, né? Exatamente, a Bacia Deca convencional, a cor branca, R$ 65,90. Tem também a com caixa acoplada. A caixa acoplada, exatamente, R$ 199,90. Que legal. E tem promoção de piso também, Robson? Piso a partir de R$ 7,90 da marca LEF. Que legal, excelente qualidade, viu? Tem também promoção de porcelanato, né? Exatamente, porcelanato via rosa B. Esse aí tá a partir de R$ 12,90. E torneira Kelly? Torneira Kelly, um quarto de volta, mecanismo cerâmico, viu? Produto muito bonito, R$ 38,80. E lembrando a você também que você comprando aqui no bazar, a partir de R$ 25,00, vai receber um cupom pra participar da promoção aí do Natal Feliz, Natal Premiado, da CDL, concorrendo a um Ford Ka Zero Kilômetro. Vamos passar o endereço, Robson? Exatamente, a Avenida Castelo Branco, 2772. O telefone aqui? 32362424. Pra construir ou reformar, você sabe, bazar da construção. Tudo para a sua obra, sem complicação.